Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Meu coração Pensa que não vai ser possível De lhe encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível Te conquistar Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você, menina Toda vez que eu penso em lhe dar Meu amor, meu coração Pensa que não vai ser possível De lhe encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistá-la Eu amo você, menina Eu amo você, juro Eu amo você, menina Eu amo você Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você, menina Amém. Amém.